E olha só, a empresa tem direito de demitir sim o funcionário que se recusar a tomar a vacina contra a Covid-19. Inclusive, esse desligamento pode ser por justa causa. O repórter Rafael Mesquita conversou com o advogado trabalhista e tem mais detalhes pra gente. Com o avanço da vacinação no Brasil e em todo o estado de Goiás, algumas questões trabalhistas estão sendo levantadas. Uma delas é sobre a obrigatoriedade da imunização dos empregados. Vamos saber um pouco mais sobre esse assunto conversando com o advogado trabalhista, o doutor Hernani Nardelli. Doutor Hernani, afinal, as empresas têm o direito de exigir que seus funcionários vacinem? Elas têm sim o direito. Ao empregador, à empresa, cabe o direito de dirigir o seu negócio. Nesse formato, ele tem o poder de exigir dos seus empregados a vacinação. E esse desligamento poderia ser até por justa causa? Por justa causa, sem dúvida alguma. Os tribunais têm validado esse entendimento. A gente teve algumas situações em que o empregador optou pelo desligamento por justa causa. E os tribunais validaram esse desligamento. Queria que o senhor comentasse até um pouco isso. Falar um pouco sobre os entendimentos dos tribunais pelo Brasil. Já há uma jurisprudência nesse sentido? A jurisprudência vem sendo formada. Todos os julgamentos que nós observamos até o momento, validaram a justa causa aplicada. Justamente por esse entendimento de que o direito individual não pode se sobrepor ao direito coletivo. A jurisprudência vem sendo formada.